As placas dos veículos brasileiros vão mudar os automóveis licenciados a partir de 2016 de todos os países do Mercosul, que são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, terão identificação padronizada. O novo modelo, considerado mais seguro, foi apresentado hoje. O novo modelo das placas de veículos vai adotar quatro letras e três números. O padrão será usado nos cinco países do Mercosul. Com a mudança, será possível fazer dois bilhões de combinações de placas diferentes em cada país. A nova placa vai ter fundo branco, como já é usado na maioria dos países. E as cores das letras e números vão variar de acordo com a categoria do veículo. A preta, por exemplo, será usada para veículo particular. Já a vermelha para carros comerciais e a azul para carros oficiais, como de policiais. O modelo padrão Mercosul também terá nove itens de segurança, como as marcas d'água e um código bidimensional. Nesse código você tem um número de série dessa placa e a partir desse número de série você tem a origem dessa placa, de onde ela foi fabricada, qual é o fabricante e a qual veículo ela está vinculada. E essas informações vêm para a base Renavan, que é a base nacional de veículos do Denatran. E qualquer desvio dessa finalidade, dessa placa, você tem como responsabilizar, inclusive criminalmente, quem produziu e quem fez a estampagem e colocou essa placa no veículo, que porventura seja um veículo clonado. A nova placa com padrão Mercosul vai ser obrigatória para veículos novos emplacados a partir de janeiro de 2016. Os veículos antigos não precisam trocar a placa, apenas se o proprietário quiser. Nós estamos colocando como obrigatório no caso da mudança de domicílio ou mudança de categoria, uma vez que você muda a cor do carácter que vem impresso na placa.